Fala minha galera, nós somos do grupo Meu Swingão, mais uma coreografia pra vocês. Fala aí Ed. Música retrô, né? Vocês pediram, então a gente faz. Dança da mãozinha, curta, compartilha e é sucesso. Isso aí, não esquece de entrar no nosso curso online aí, viu? Quer ser o nosso representante, quer aprender coreografias passo a passo, quer tornar a sua dança mais bonita? Meu Swingão Bouto Com, valeu! Dança da mãozinha! A dança, a dança na mãozinha e no final. Vai dar uma gotadinha. Dança, a dança na mãozinha e no final. Vai dar uma gotadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno que a dança vai começar. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno que a dança vai começar. Música 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 Dança, a dança na mãozinha e no final vai dar uma gotadinha. Dança, a dança na mãozinha e no final vai dar uma gotadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno que a dança vai começar. Olhe pro lado, olhe pro outro. Prepare o terreno que a dança vai começar. Música Ui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Música Todo mundo! Música Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Música Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, heavy samba! Música Valeu, galera! Música 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 Música